Entra no quarto e fecha as portas Chegou a hora de falar com Deus Dove os joelhos e sinta a presença E toma com esse lugar Sinta a glória de Deus Sinta a glória de Deus Não se detenha das lágrimas rolar As partidas do seu coração acelerar É ele mexendo com certeza da gente O mar que reconhece mais Ele viu e sabe curar Ele viu e sabe o remédio da cura toda ferida Jesus, tua presença é o que eu mais quero Jesus, tua presença é o que eu mais quero Jesus, teu nome é força e graça Jesus, tua presença é o que eu mais quero Jesus, tua presença é o que eu mais quero Jesus, tua presença é o que eu mais quero Deus, tua presença é o que eu mais quero A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL